Eu quero subir, conhecer teu apartamento. Vamos conversar mais um pouco, namorar. Hoje não, né? Olha, você já sabe onde eu moro, já sabe onde eu trabalho. Uma outra hora, nos falamos. Agora. Agora. Me oferece um copo d'água. Vamos lá. Vou lá buscar sua roupa. Por que tu tá prestes? Tu não tá querendo fugir? Não. Eu tô achando que você não tá feliz em me ver. Eu demorei pra aparecer, eu fiz suspense. Eu te provoquei de mil maneras esperando que o nosso encontro fosse uma festa. Pelo teu cara mais parece um funeral. O que você queria? Já falei. Festa. Alegria. Amor. Se você quiser fugir, põe a mão no pescoço. Sente a coleirinha. Raquel, eu vou te encontrar sempre onde você estiver. Agora me dá um beijo de saudade. Não, não tô com vontade. Eu não te fiz uma pergunta. Você se lembra da Ivone, não lembra? Lembro. Lembro. Vai pegar um copo d'água pra mim? Gelada. Tá esperando o quê? Você sabe tratar a Ivone assim? Não, não. Sem pregar. Tem que obedecer. Gostei do apartamento. Quantos quartos? Dois. Obrigado. Pode ir. Eu não tô vendo foto nenhuma, nossa. Mentira, tantas. Onde é que elas estão? Eu ainda não tive tempo de arrumar. Marcos, eu tô cheio de coisas pra fazer. Mostra o apartamento. Ah, eu tô tão curioso. Vem. 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 Eu tô gostando. Naquele outro quarto a gente pode fazer um escritório. Você sempre gostou de ter um lugarzinho pra ler, escrever, ver televisão? Não, o outro quarto eu tô usando como quarto de vestir. Vestir? Meu amor, o que menos a gente precisa de um quarto de vestir. A gente vivia nu. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro com esse calor. A gente pode fazer um quarto de desvestir. Agora chega, né Marcos? Vai embora, por favor. Senta. O que tá acontecendo? Eu não quero ficar sozinha com você. Eu não quero ficar sozinha com você. Eu não quero ficar sozinha com você. Se eu só me assina mais. Você sabe disso. Vai embora. Por favor. Boa. Eu vou pro meu hotel. Buscar minhas roupas. Não. Não. Marcos. As coisas não podem ser assim. Marcos. Você me... Me pegou de surpresa. E eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo pra... Pra resolver. Pra pensar. Por favor. Eu volto à noite. Deixa o jantar com a minha conta. Quero fazer alguma coisinha pra nós dois. Como nos bons tempos. Que felizmente voltaram. É muito bom. É muito bom. Vai embora.